Depois de quase exatos sete anos do nosso primeiro beijo, que, só pra constar, foi iniciativa minha, aqui estamos. Durante todo esse período em que aos poucos eu fui sendo promovido de duvidoso, pra uma certeza, consigo pensar em milhares de coisas que você me ensinou. Gostar de comida japonesa, passar em áudio pra linear, meia dúzia de palavras em alemão. Mas o principal que eu aprendi e aprendo com você, na pele, na prática e dia após dia, é o que é o amor, e o que ele representa na vida de uma pessoa. O amor tem que ser a segunda pele de vocês. O amor, na verdade, a gente poderia até ir além disso. Tem que ser agora a pele de vocês. Vocês não podem tirar ele nunca. É a vestimenta pra todas as circunstâncias. É a vestimenta pra todas as intempéries da vida. É a vestimenta pra alegria, pra saúde, pra tristeza, pra doença, pra todas as coisas. Acima de tudo, revistam-se do amor. Matheus, admito que foi mais difícil do que eu imaginava escrever esses votos pra você. A gente não é um casal de frequentes declarações de amor, mas eu amo isso na gente. Mesmo um simples eu te amo, a gente não fala a cada ligação ou despedida com a mesma naturalidade que a gente fala um bom dia, um boa noite e um durma bem. Nunca é algo falado no automático, mas toda vez que você fala, eu tenho certeza que você quer dizer cada uma das palavras. E quando eu falo, são sempre momentos que eu te olho e penso, uau, como eu amo ele. Música Amém. Prometo construir ao seu lado a nossa família, cheia de amor e da presença de Deus. Prometo tentar ser uma mãe incrível para os nossos filhos. Mais do que tudo, prometo lutar pelo nosso casamento por toda a minha vida. E acima de qualquer outra coisa desse mundo. Tenho certeza que com isso todo o resto vem naturalmente. Eu te amo muito e vou amar pra sempre. Vestidos de amor é que vocês viverão felizes pra sempre. Independentemente de qualquer circunstância, o amor tem que ser constante. O amor é a força pela qual vocês vão superar todas as circunstâncias adversas da vida de vocês. E no mesmo amor é que vocês celebrarão a felicidade plena do matrimônio de vocês. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, 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 vai. Quem foi, vai, vai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Tchau, tchau.